Hoje o município de Rolim de Moura recebe a visita da deputada federal Jaqueline Kassol que traz aqui para o município N benefícios que vai contribuir na saúde, que vai contribuir também na associação de apicultores vai contribuir com os feirantes também são vários recursos aqui para o município a gente vai conversar agora com a deputada Jaqueline Kassol que vai explicar um pouco mais e falar também das suas ações do que ela trouxe aqui para a cidade O primeiro é um prazer sempre estar em Rolim na minha casa cresci aqui, minha família mora aqui e podendo anunciar desde 2019 e 2020 mais de 7 milhões em todas as áreas para a feira ali do bairro Centenário nós vamos, aí já está na licitação, com fé em Deus esse ano começa a obra também recursos para os apicultores, também para os agricultores do caminhão 3 quartos o asfalto 2 milhões que vai ser ali da Avenida Fortaleza que é um anseio muito grande, também colocamos recursos para poder ajudar as instituições o SER, que é a Pai de Rolim, as Mulheres de Lenço, o SER, a Escolinha Pequeno Dragão também a Pastoral, então são recursos para custeio dessas entidades os nossos idosos vão receber melhoria na estrutura deles, piscina, um espaço para jogos, banheiros foram mais de 350 mil reais também para os nossos idosos um veículo para a Emater, que deve estar chegando nos próximos dias uma ambulância de semi-UTI para resgate para o corpo de bombeiros para a Prefeitura de Rolim também, a gente conseguiu aí reativar a UPA que era um anseio muito grande da sociedade e com fé em Deus deu tudo certo, o Prefeito Aldo nos demandou, eu estive no Ministério e nós conseguimos êxito o projeto Visão também, que foi ano passado, 2019 e 2020 foram as cirurgias de cataratas, que foram recursos que a deputada Jaqueline Cassol colocou via Estado para zerar aí as cirurgias de cataratas ainda faltam muitas pessoas serem atendidas, mas a gente vai continuar ajudando foram mais de 500 mil para a saúde também então tem recursos, são mais de 7 milhões então tem recursos aí para todas as áreas e a gente tem um compromisso com a Prefeitura e principalmente com a população de continuar ajudando defendendo o município de Rolim de Moura, um município forte, próspero e que a gente tenha um carinho especial eu fico muito feliz de hoje estar aqui, entregando esse caminhão para a Prefeitura a beneficiadora de mel também, dentre tantas outras coisas que a gente tem feito A parlamentar foi recebida no gabinete da Prefeitura de acordo com as informações, dentre os benefícios está a entrega de vários equipamentos para os apicultores da região como destaca o Prefeito Aldo Júlio Eu estou feliz porque a gente vem recebendo nosso parlamentar aqui no município de Rolim de Moura estamos aqui com bastante equipamento aqui que é para poder fazer o chamamento que vai atender produtores de mel hoje ela também anunciou o recurso da feira que é a feira ali do bairro Centenário, bairro Jardim Tropical também anunciamos aí recurso para várias instituições inclusive agora estamos indo lá para a Academia Pequeno Dragão depois pastoral da criança, prepararte que é do Amoz aí vem o pastor João ali do Cerna que cuida aí do pessoal que são dependentes químicos então são vários recursos que a deputada vem colocando e só esse ano já foi 3 milhões que 2 milhões vai ser usado para poder fazer a Avenida Fortaleza entre a Avenida Rio Verde e a Avenida Esperantina vai ser feito aquele trecho ali com drenais, duas pistas enfim, são recursos que a gente vinha precisando solicitamos e fomos atendidos isso deixa a gente muito feliz quando o nosso chamamento, o nosso pedido é atendido eu entendo que o parlamentar é isso é atender o município, atendendo os prefeitos atendendo a população viu o pessoal da feira aqui feliz e é esse o papel, o objetivo dos deputados com seus entes, que é o município e o município de Rolim de Moro não é diferente estamos sendo agraciados aí com vários recursos da deputada Jaqueline Cassol